Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer um bolo de milho cremoso, vai virar um dos seus preferidos da vida, que é muito bom. Esse bolo de milho, gente, fica simplesmente maravilhoso. Eu já sou uma pessoa apaixonada por bolo de milho e esse aqui, gente, cremoso, sabe? Fica aquele creminho dentro assim do bolo, gente, parece um recheio, mas na verdade é o próprio bolo que fica cremoso, gente. É uma delícia, com o sabor de milho ali bem presente. Enfim, gente, fica tudo de bom, muito gostoso mesmo. Mas primeira coisa, antes da gente começar com essa receita que é maravilhosa, você já aproveita, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Que é super importante, me ajuda muito, não te custa nada, então deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, seja bem-vindo ou bem-vinda, se inscreve aí. E também aproveita, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo. E agora, chega de falação e partiu começar a receita, roda a vinheta. Então vamos lá, gente, muito fácil. Aqui no liquidificador, você vai precisar só de liquidificador, essa massa é só bater tudo e tá pronta pra já levar pro forno, gente. Vocês vão ver que é muito fácil. Vou começar colocando aqui dois ovos, tá? Inteiros, clara e gema, tudo junto. Vou colocar aqui também meia xícara de chá de óleo, pode ser qualquer óleo que você tenha por aí. Vou colocar o meu leite integral, aqui a gente vai usar duas xícaras de chá de leite ou 400 ml de leite. E já também aproveitando as xícaras que eu sempre uso, tem a capacidade de 200 ml, tá bom? Então 400 ml aí de leite. E vou também colocar aqui o meu milho, gente, que é o protagonista aqui dessa receita, né? Aqui a gente vai usar uma latinha de milho. Aqui eu escorri aquela aguinha que vem na conserva do milho e tô usando só o milho sequinho, tá bom? Gente, fica a dica. Quem quiser usar o milho em espiga, sabe? O milho fresco, fica ainda mais gostoso, muito mais saboroso. E aí você vai fazer da mesma forma. Acho que vai dar umas duas, três espigas. Você pica ele aí, tira da espiga, mede uma xícara de chá e usa. A gente vai ficar com um sabor ainda mais gostoso, tá? Fica a dica aí pra vocês. Sei que tá chegando aí a época de milho, então fica a dica. Vou tampar aqui o liquidificador e vou colocar pra bater esses primeiros ingredientes aqui, até ficar uma mistura homogênea e o milho todo trituradinho, tá? Então bati aqui um pouquinho, mais ou menos um minutinho. Agora eu vou acrescentar aqui o nosso leite condensado. Vamos usar aqui uma caixa de leite condensado. Esse leite condensado, gente, vai ajudar na cremosidade e vai dar um sabor todo especial pra esse bolo aqui. A gente vai substituir o açúcar pelo leite condensado e fica uma delícia. Vamos colocar aqui também uma xícara de chá de fubá, fubá mimoso, tá? Fubá de fazer bolo, pulenta, esse fubá. E vamos colocar aqui também duas colheres de sopa de amido de milho. O amido de milho também vai ajudar na consistência, a deixar esse bolo mais cremoso, tá? E não vai farinha de trigo, tá, gente? Os únicos ingredientes secos, os pós que a gente vai colocar aqui, é o amido de milho e o fubá. Não vai farinha de trigo. Ah, vou colocar também uma pitadinha de sal, que eu tava esquecendo já aqui. Uma bela pitadinha pra realçar bem o sabor desse bolo. E por último só vai ficar o nosso queijo ralado e o fermento em pó que a gente vai colocar por último, tá? Vou bater mais um pouquinho. Foi, bateu aqui. Opa, esse liquidificador ele gosta de ficar cantando. E agora por último eu vou acrescentar aqui um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Gente, esse bolo com queijo fica tudo, fica muito gostoso, gente. E fica a dica aí também se você quiser usar o queijo ralado parmesão fresco, sabe? Aquele de pedaço que a gente compra no mercado. É um pouquinho mais caro do que o de pacotinho, mas vale a pena usar, gente. Fica com outro sabor muito mais gostoso, tá? E o nosso fermento em pó, que é uma colher de sopa. Fermento químico, fermento de bolo. E aí eu não vou bater nem o queijo ralado e nem o fermento. Por que que a gente não vai bater? Primeiro pra não dissolver o queijo ralado e a gente sentir os pedacinhos dele a hora que for comer depois. E o fermento também nunca é bom bater, gente. Eu sempre dou essa dica aqui pra vocês. Vamos mexer assim com a espátula. E não estranhe, tá bom, gente? Essa massa é assim mesmo, ela fica líquida, tá? Não é uma massa consistente, é uma massa assim bem líquida mesmo, porque esse bolo vai ficar cremoso. Tá tudo certo, fica tranquilo. Massa então pronta. Já peguei aqui a minha forma. Vou usar uma forma retangular, tá? Você pode usar qualquer uma que você tenha por aí, redonda, qualquer forma, tá bom, gente? Essa minha aqui, ela mede 22 por 32 centímetros. E fica a dica pra vocês, gente. Não é bom usar uma forma muito grande, porque senão o bolo vai ficar muito baixinho e aí não vai ficar cremoso. É legal você usar uma forma menorzinha pra ele ficar mais alto e ter aquela camadinha cremosa dele ali bem destacada. Vamos passar aqui. Agora vamos levar pro forno. Eu já deixei meu forno pré-aquecendo a 180 graus. Tá lá pré-aquecendo mais ou menos uns 10 minutinhos, tá bom? E a gente vai deixar esse bolo lá assando de 45 a 50 minutinhos, mais ou menos. E o ponto certo é quando tiver bem coradinho por cima, gente. Se você fazer o teste do palito, como geralmente a gente faz pra saber se um bolo tá bom, o palito ainda vai sair molhado, porque esse é um bolo cremoso. Então vai pela cor, vai pelo ponto, do que pela consistência, que é mais fácil, tá? Então quando tiver douradinho, assim por cima, é porque tá no ponto certo. Vamos levar lá. Vamos lá. Gente, não tenho o que falar. Tá maravilhoso. Sério, gente, que bolo bom. Ó, esse creminho aqui do meio fica parecendo uma pamonhazinha. Tá vendo que tá bem cremosinho? E o bolinho embaixo, hum, que delícia, gente. O queijo também dá todo um toque. Nossa, que delícia. Ó, só vou dar uma dica aqui pra vocês. Vocês têm que fazer que eu tenho certeza que vocês vão amar. Faz, gente. É muito bom, muito gostoso mesmo. Vai fazer o maior sucesso aí. Faz aí pro cafezinho da tarde, chama aí a família. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Que é super importante, me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Compartilha a receita que é maravilhosa com todo mundo. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Vou comer mais um pedaço aqui, gente, que tá bom, hein? Hum, que bolo bom. Jesus. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma